Em 16 de dezembro de 1960, os céus de Nova York testemunharam aquele que naquela época foi considerado o acidente aéreo mais grave da história. A colisão envolvendo um avião Douglas DC-8 e um Lockheed L1049 causou a morte de 134 pessoas, sendo que seis nem sequer estavam envolvidas nos voos e apenas passavam pelo local do acidente. No vídeo de hoje, você vai conferir em detalhes como aconteceu esse famoso acidente ocorrido nos anos 60. O DC-8 realizava o voo 826 da United Airlines, que era uma operação de rotina entre Chicago e Nova York. A rota atendia um número grande de pessoas, principalmente se levarmos em consideração a realidade da época, quando os voos ainda não eram tão cheios como hoje em dia. O DC-8 deixou Chicago com 77 passageiros, além dos 7 tripulantes, que eram bastante experientes. Em relação à aeronave, estamos falando de um modelo que havia sido adquirido recentemente pela United e estava em serviço há pouco mais de um ano. Do outro lado, estava um modelo Lockheed L1049 Super Constellation, pertencente a Transworld Airlines, a famosa TWA. A aeronave realizava o voo 266, que levava 39 passageiros e 5 tripulantes do Aeroporto Internacional de Dayton, em Ohio, até Nova York. O marco zero dos eventos que desencadearam o acidente foi um contato realizado pelo voo United 826 por meio do rádio, informando que um dos seus receptores, VOR, não estava funcionando adequadamente. O VOR transmite sinais de rádio em frequência VHF e é um auxílio à navegação que opera nas frequências de 108 até 117,95 MHz. De forma resumida, esses receptores servem para informar os radiais aos pilotos, indicando a localização da aeronave. Sem o equipamento, os pilotos perderam um importante recurso de navegação. Diante das circunstâncias do voo, principalmente levando em consideração as condições climáticas, isso acabou sendo crucial para o acidente. O avião, segundo os especialistas, deveria estar operando o voo com o auxílio de instrumentos, porque as referências terrestres não eram suficientemente visíveis. Diante do problema, o controle aéreo autorizou que o voo 826 se deslocasse até o ponto de passagem, ou Waypoint, chamado Preston, nos arredores de New Jersey. O problema é que o DC-8 da United se afastou mais de 19 quilômetros em relação ao ponto em que deveriam se posicionar. Por conta disso, sem querer, o piloto do voo 826 se colocou na mesma rota do Lockheed L1049. Em um primeiro momento, os controladores de voo não se deram conta da possibilidade de uma colisão, já que as duas aeronaves não deveriam estar na mesma rota. Além disso, a aeronave que realizava o voo 266 da TWA estava sendo auxiliada por operadores de voo de outra jurisdição. De qualquer forma, os pilotos do Constellation chegaram a ser avisados sobre a presença do DC-8, mas eles foram traídos pelos radares limitados que utilizavam naquela época. Os equipamentos não mostravam com precisão a real altitude das aeronaves, e por isso, eles não conseguiram perceber que ambas estavam a 1.500 metros. Devido às condições climáticas precárias, os pilotos não conseguiram perceber que estavam em rota de colisão. E quando as aeronaves se aproximaram uma da outra, já era tarde demais para tentar fazer qualquer manobra. Conforme as investigações mostraram, um dos motores equipados do DC-8 rasgou parte da fuselagem do Constellation, causando as primeiras mortes do acidente. O avião da TWA se partiu em vários pedaços, fazendo com que muitos passageiros fossem arremessados pelos céus em uma cena digna de filme de terror. Todos os que estavam a bordo da aeronave perderam suas vidas devido ao acidente. Mas enquanto tudo isso acontecia, os pilotos do DC-8 ainda tentavam se salvar. A aeronave estava com danos gravíssimos, o que tornava um pouso de emergência quase uma missão impossível. Descontrolado, o avião caiu na cidade de Nova York, e por muito pouco, o piloto conseguiu desviar de uma escola, que tinha pelo menos 2 mil alunos no momento do acidente. Ainda assim, a aeronave caiu em uma área residencial da cidade, inclusive acertando uma igreja durante a queda e causando um incêndio de grandes proporções. A cena que restou após a queda dos dois aviões era caótica. Além de todas as vidas perdidas, mais de 10 prédios foram devastados pelo impacto e pelas chamas, criando um verdadeiro caos. As investigações concluíram que a causa do acidente foi o fato do voo 826 ter ultrapassado o limite imposto pelos controladores quando foram autorizados a se aproximar do Waypoint Preston. Além disso, eles mencionaram que a velocidade da aeronave estava acima do que era esperado, o que também pode ter contribuído para a colisão. No total, o acidente provocou a perda de 134 vidas, o que fez com que ele fosse considerado na época o pior desastre da aviação comercial. De fato, muitos corpos sequer puderam ser recuperados, e com certeza, muitas pessoas morreram de forma terrível, seja no momento da colisão ou durante a queda. Ao longo do tempo, diversos outros acidentes fizeram manchetes nos Estados Unidos com números ainda maiores de mortes, o que fez com que esse trágico evento fosse caindo em esquecimento. Hoje em dia, quem passa pelo local onde o voo 826 caiu, pode nem se dar conta que já aconteceu por ali um dos piores acidentes da história. Mas essa tragédia segue viva na memória das famílias que testemunharam aquele dia de terror. No ano de 2006, aqui no Brasil, um acidente similar ceifou a vida de 154 pessoas. E é sobre essa história que te conto no vídeo que está aparecendo em tela. E é sobre essa história que está aparecendo em tela.